Música Fala Daniel Cara, eu tô numa meti... Eita, preolão, ele tá de... Eita, preolão, aprimoramento comercial Gelinho Famoso gelinho Cara, eu dei essa matchup, cara Ai, cara Essa matchup tá muito chato, cara O cara pode ser muito ruim, mano, com o boneco O cara pode ser muito ruim no jogo Mas o boneco tá tão forte Que não é um problema É de Gnade, eu tenho que tomar cuidado com ele O quê? O jogo deu erro Ah, cara, que isso, velho Vou lá dar uma olhada Morri, morri Ih, tem que estar tudo aqui Ó, matou Cara, olha minha espécie, tá bugado 50 de espécie, que isso, que isso Toma Puxa o Hermino pra mim, ótimo Ai, caramba Eu tô falando mal Primeira do dia, tá, gente? Ah, cara, dá muito dano isso aí, tá? Tá, Mac Eu tenho um sustento e ele não tem Ih, tem que tomar cuidado aí Tá, Dignite Não imaginei que isso aí dava tanto dano, velho Foi mágica que a metade da minha vida Tem que me acostumar a jogar com essa nova matchup, né? Cara, eu tô com o meu E ativado, né? Eu acho essa skill dele muito broken, cara Tá puxando muito rápido os minions Nossa, o Jimmy tava focando ele e não vi Caramba, minha FPS tá muito baixa Assim, cara, eu tô com o meu E ativado O boneco puxando ele Vai Essa eu iria de aérea Eu também gosto de aérea, cara Mas sei lá, me acostumei muito tanto com essa runa Dei low nele Quer dizer que ele ia fugir, mano Quase tá lagando Aqui, 48 de FPS Do nada, velho Que isso Olha, desceu pra 30 Do nada, tá descendo Não faz sentido, velho Depois dessa partida tem que ver o que é Vai lá, tu Preciso de trancar a porta Pô, vai dar ruim isso aqui, velho Só pegar, mano Flash Ai, eu vou Cara, eu vou tentar daivar ele Cara, eu vou tentar daivar ele Não consegui Não consegui Ok Cara, ele Ele está Ele está me beitando, velho Caraca, o Wave não chega na torre, mano Ele não deixa eu chegar na torre Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha minha FPS gente, tá com 20, eu tô com 20 FPS Tô com 20 FPS cara, que que é isso velho Toma, toma esse pouco, já gastou uma parte Meu Deus, eu não acertei, caraca, agora entendi o gelinho Agora entendi o gelinho Eu não sabia que a ultimate dava stun Mas eu não sabia, agora entendi o gelinho Eu uso cinturão pra farmar Cara, a torre demorou muito pra bater Cara, e agora? Vou botar essa wide aqui Eu não sei pra onde ele foi Para mim, para mim, para mim Quem diria o Vladimir Gancando mais do que o Aurelio e o Sol Olha isso Boneco não para Olha isso Olha isso Ele não para Caraca, mano Pronto, começou Agora ferrou, mano Agora começou a cuspideira É o chup-chup contra uma cuspideira, mano Puxa, puxa Olha isso Olha isso Ah, não consegui Olha isso Como de Dive? Cara, porque tem um Jax aqui, velho. Morri. Caraca, tem um Jax aqui, cara. What the fuck? Tem um Jax aqui, velho. Ah, o jogo tá muito baixo, né? Deu uma melhorada, não deu? Acho que agora deu uma melhorada, vamos ver. Repota o Kay, vocês viram ali. Ah, o Kay não tem vergonha. Não tem... Tem chance de o FPS dropar por causa da... Então, eu esqueci, cara. Então, minha placa de vídeo é muito fraca. Certo? Então, pra mim poder fazer stream e jogar o jogo, eu tenho que fazer overclock. Eu tenho que fazer overclock na placa de vídeo. Aí, agora é que eu vi que o bioclock tava desativado. E aí, agora é que eu não precisava de gols. Vergonha do Q com a K é mais divertido. Talvez. Caraca. 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 Deixa eles jogarem, jogarem também, deixa eles jogarem também, comprou o jogo deles pô? Deixa eles jogarem também, aí eles fazem lá, mano. Caraca, eu tô com várias vitórias seguidas, tá? Para que eu continue assim, tá cá. Django um gap. Ninguém tá falando do mid lane, mano. Caraca, que estranho. É o Django que é o culpado de tudo, né? Era eu que tava em tudo quanto é lugar, tava no top, tava no bot. Não, 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 não. Não, eu ia matar ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.